Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. A gente está em dezembro e esse mês está sendo especial em conteúdos de Resident Evil Code Verônica. E é claro que dessa vez a gente vai fazer o top 3 de melhores momentos do Code Verônica, porque a gente já tem do 0, do 1, do 2, do 3 e agora chegou a hora de fazer também do Code Verônica, que cara, tem tantos momentos bons que foi realmente difícil escolher só 3. Eu não vou nem fazer menção honrosa, porque senão eu ia ter que fazer menção honrosa de todos. Então eu selecionei 3 momentos que eu gosto muito e aí depois a gente pode fazer aí uma rodada de comentários de vocês para saber se vocês concordam, se vocês discordam e tudo mais. Bom, meu terceiro momento favorito de Resident Evil Code Verônica é a gravação dos irmãos Ashford. Aquela gravação que nos apresenta aos irmãos Ashford. A gente liga, né, tipo um slide assim, dentro daquela salinha, dentro do palácio, e aí lá a gente vê os irmãos Ashford, bem jovens, com 12 anos de idade, tirando as asas de uma libélula e jogando-a para as formigas dentro de um pote. Quem começa fazendo isso é o Alfred e depois a Alexia vai só observar. E aí eu fiquei por muitos anos, né, pensando, né, por que que a Alexia tá só observando? E é o Alfred que tem a função de tirar essas asas, sendo que a Alexia aqui é a líder da coisa. E é justamente porque o Alfred, ele é meio que um servo da Alexia. A Alexia vê todas as pessoas como servas, né, para ela. Todas as pessoas são escravas dela porque ela é uma pessoa muito inteligente, né, ela tem o gene da inteligência de Verônica Ashford, né, que é a matriarca da família. Então ela vê todo mundo como seres inferiores que devem apenas cumprir as suas vontades. Porque ela é muito inteligente, ela é muito suprema. E a Alexia, ela ordena o Alfred a fazer as coisas para ela. E a formiga, né, a formiga, ela tem uma figura, ela é uma figura emblemática para a Alexia. Porque ela se vê como a formiga rainha, né, a formiga rainha do mundo, enquanto todos os outros são seus operários. E essa cena da libélula é extremamente cruel, porque a libélula sem as asas, ela não tem como escapar das formigas a devorarem. Então já mostra ali crianças, sempre que tem criança no meio já é uma coisa meio macabra. observando a libélula totalmente impotente sendo devorada pelas formigas. É uma espécie de tortura, né, para aquela criatura, né, a gente não vê a libélula gritar, mas a gente sabe que ela está em sofrimento, porque ela está sendo devorada e não há nada que ela possa fazer. E aí aquele close, né, no rosto da Alexia, ela olha assim para cima. Cara, é muito criança demoníaca de filme de terror. E depois eles se olham e dá para ver, tipo, que eles são gêmeos, porque eles se olham pelo perfil e você vê que eles são iguais. E depois a gente descobre também, né, que eles são como se fossem os dois lados de uma mesma moeda, como diz o próprio Alfred. Minha segunda cena favorita de Resident Evil Code Verônica é o despertar da Alexia. A gente acha que, na verdade, a Alexia não existe, né. A primeira vez que a gente joga, a gente acha que a Alexia não existe, que ela já morreu e que o Alfred está malucaço e ele está fazendo o papel da irmã. E, realmente, ele está malucaço, mas a Alexia, ela existe sim. E ela, dentro do sono criogênico, e o Alfred despertando e esticando a mão e dizendo Alexia, você finalmente despertou, você finalmente despertou. E aí ela abre os olhos, né, depois que ela sai nua de dentro do sono criogênico, já com 27 anos, porque ela passou 15 anos em sono criogênico. Ela era uma menina de 12, que passa 15 anos num coma induzido. Quando ela acorda, ela está com 27, porém, ela está com a mentalidade de uma criança de 12. Então, ela dá aquelas risadas infantis e tudo mais. O próprio Alfred também não se desenvolveu mentalmente, porque ele é perturbado. Então, é muito, muito interessante a relação dos irmãos Ashford. Eu gosto demais. E aí, depois, ela vinga o irmão, ela manda os seus tentáculos, porque ela já está em total simbiose com o T. Veronica Virus, que é o vírus que ela criou. E ela consegue controlar um ecossistema inteiro. Por isso que eu acho que o T. Veronica é um dos vírus mais perigosos que existe. Porque o seu hospedeiro, quando totalmente em simbiose, em sintonia com o vírus, ele consegue controlar todo um ecossistema. Então, ela manda os seus tentáculos irem atrás de Claire e de Steve em vingança por terem matado o seu irmão. E depois a gente vê ela observando no monitor Claire e Steve sendo capturados pelos tentáculos, enquanto ela está ninando o corpo já sem vida do seu irmão Alfred. E aí, depois a gente até vê ela cantando a musiquinha tão emblemática que é a Bersuse, que tem uma letra extremamente interessante e que é muito simbólica também, essa cena. Ela ninando o irmão já sem vida. Eu acho sensacional. Antes de eu falar qual que é a minha cena favorita, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like nesse vídeo. Por favor, gente, ajuda muito quando você deixa o like. É sério, custa zero reais e ajuda demais. E, claro, outra coisa que você pode fazer que custa zero reais, além de se inscrever e de deixar o like, é compartilhar esse vídeo e o nosso canal com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. E a minha cena favorita de Resident Evil Code Verônica também é a minha cena favorita da franquia. Essa cena é a cena em que o Chris e o Wesker se confrontam no final do Code Verônica X. Lembrando que essa cena não existe na versão original de Dreamcast, porque eles colocaram essa cena só na versão Complete, né? Que é a versão japonesa do Dreamcast da versão X. E na versão X mesmo, que é a versão americana, que é de Extended, né? É uma versão estendida do Code Verônica. Cara, que cena, cara. Que cena, que show de interpretação do Richard Wong como o Wesker. É uma coisa... é incrível aquela cena, assim. Eu... eu acho que não... A gente estava esperando muito por esse confronto entre Chris e o Wesker. E quando ele finalmente veio, eu acho que ele não decepciona. O Chris apanha pra caramba, cara. O Chris apanha muito. E o Wesker, ele fala umas frases muito absurdas do tipo... Com certeza eu não sou mais humano, mas olhe todo o poder que eu ganhei. E ele mete um gancho na cara do Chris. E aí o Chris até consegue derrotá-lo. E o Chris perde as esperanças total. Quando ele derruba umas vingas em cima do Wesker. E o Wesker levanta mesmo assim e dá um sorrisinho. Muito sacana. E, hum, meu... Eu sou muito gado do Wesker, cara. Eu tô falando, eu sou gado do Wesker, senhor do céu. Ó, aquele sorrisinho dele. E o Chris é salvo pelo gongo, cara. Porque se não tivesse caído uma viga gigante ali, separando os dois. E causando explosões no complexo da Antártida. Meu, o Wesker tinha matado o Chris assim, em dois palitos. Tanto que essa cena fez com que o Chris virasse aquele brucutu socador de pedra do Resident Evil 5. É uma coisa muito absurda essa cena. E de grande importância. Principalmente pra essa coisa dos arco inimigos. E eu acho que depois que o Wesker morreu, a gente ficou sem um grande vilão. Por que, Capcom? Por que você fez isso comigo? Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam das minhas escolhas. Se também são as cenas favoritas de vocês. Se não, eu quero saber quais são as três cenas favoritas de vocês. No Resident Evil Code Verônica. Que, como eu disse, só tem cena emblemática. Só tem cenas incríveis. Galera, não se esqueçam que a gente está em padrim.com.br Barra Resident Evil Database. Que é o nosso financiamento coletivo. Onde você pode nos apoiar a partir de um real por mês. E a gente também tem o clube de canais aqui no YouTube. E você pode se tornar membro do canal a partir de... Três reais. Três reais? Três reais. Clicando no botãozinho seja membro e conferindo as nossas recompensas. Mas, de qualquer forma, assinando ou pelo Padrim ou aqui no YouTube, você garante que a gente continue fazendo esse trabalho que a gente faz aqui com todo amor e todo carinho. Não só a Resident Evil, mas a toda a fanbase. E não se esqueçam também das nossas lives na Mixer. Na Mixer a gente faz lives segunda, terça, quarta e quinta. Às três da tarde. E aqui no YouTube, toda sexta-feira, tem o Sestou Database. Que são lives especiais pra fechar a semana com chave de ouro. Às seis da tarde. Às 18 horas do horário de Brasília. Não vai perder a nossa agenda de lives, hein? Pelo amor de Deus. E por último e não menos importante, não esqueçam, galera, que a gente tem uma caixa postal. Então, se você quiser mandar alguma coisa aqui pro Resident Evil Database, mande na nossa caixa postal, cujo endereço está na descrição. E não esqueça de avisar por qualquer uma das nossas redes sociais que você mandou, pra que a gente possa ir na agência buscar. Senão, volta pra você e a gente nunca nem viu. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri